Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Rizoleide e estou aqui para pedir a ajuda de vocês. Gente, eu tenho essa suculenta que eu cultivo na sombra. Mas eu queria saber de vocês que são mais experientes com suculentas, que são inscritos no meu canal, que não são, que passam e dão uma olhadinha, como quem não quer nada. E me digam se eu coloco ela no sol, pleno, ou se eu deixo ela da maneira que ela está, na sombra. Porque eu já tive uma dessa, mas acabou que eu coloquei ela no sol e queimou. E morreu. Aí eu fiquei com medo de colocar essa daqui no sol. Ó, ela está botando um brotinho, uma folhinha. Uma florzinha. Eu estou com medo de colocar ela no sol e ela morrer igual a outra. Alguém me ajude aí, por favor. Deixa aí nos comentários o que eu faço. Se eu coloco ela no sol, se eu não coloco ela no sol. Por favor, gente, me ajude. Fiquem todos na praia de Cristo e que Deus abençoe. Tchau, hóspede. Tchau, tchau. Hóspede, dá tchau. É pra tu dar tchau, não é pra tu ficar cheirando a minha planta, não, hóspede. Tchau.